O Papa Francisco deixou a Mongólia nesta segunda-feira depois de uma visita de quatro dias ao país asiático, marcada por esforços para estender a mão à China, nação com a qual o Vaticano não tem relações diplomáticas. Durante a manhã, o pontífice visitou a Casa da Misericórdia, um abrigo para pessoas em situação de rua e vítimas da violência doméstica na região da capital, o Lambator. A visita reflete o desejo do Papa de estabelecer uma aproximação com os moradores das periferias. Depois da missa de domingo, Francisco falou diretamente aos católicos da China para pedir que sejam bons cristãos e bons cidadãos, em uma tentativa de aliviar as tensões com o regime comunista. No sábado, ele fez outro aparente gesto ao Partido Comunista Chinês, quando afirmou que os governos não têm nada a temer com o trabalho de evangelização da Igreja Católica. O governo chinês, oficialmente ateu, desconfia da presença da Igreja no território e exerce um controle severo sobre todas as instituições religiosas reconhecidas. A Santa Sé renovou no ano passado um polêmico acordo com Pequim, assinado em 2018, que permite às duas partes influenciar na nomeação dos bispos na China. Críticos afirmam que esta foi uma concessão perigosa em troca da presença da Igreja no país. A Mongólia, ex-satélite da União Soviética que virou uma democracia em 1992, tem maioria budista e a comunidade católica tem cerca de 1.400 pessoas, entre uma população de 3,3 milhões.